Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Fran Lopes tá aqui pra fazer uma peça maravilhosa que vai te ajudar. Se você faz cestas, se você faz guirlanda, se você quer simplesmente enfeitar aí o seu cenário, a sua loja, enfim, vai ser bem legal. Então, bora trazer a Fran aqui pra mim. Oi, pessoal! É tudo isso mesmo? Boa tarde, amada! Quer dizer que é uma peça bem versátil. Isso, a gente já tá aqui no clima de Páscoa, né? Então eu trouxe aqui essa coelhinha, coelhinha minha. Eu trouxe ela aqui como bonequinha. A ideia é utilizar em cesta, né? O pessoal faz muitas cestinhas de chocolate pra vender. Então a ideia é colocar o mimo junto, dar junto com a caixinha de bombom, colocar numa sacolinha, dar de presente. Dá pra fazer também, como fala, aquele prendedor de cortina. Dá pra fazer guirlanda, quadrinho. Então eu trouxe aqui a ideia da coelhinha, mas através dela a gente pode estar aí transformando em várias outras coisas. Tá tudo pronto? Então bora pra câmera do detalhe pra gente começar a aula agora. Eu já trouxe, né, uns passos adiantados da nossa coelhinha, mas aí eu vou estar explicando o que a gente fez. Aqui, gente, é a cabecinha, que eu cortei duas vezes no feltro branco. E aqui eu já deixei um olhinho bordado e eu vou bordar o outro pra mostrar como que foi feito, tá? Eu risquei, Andréia, com aquela caneta pantalhinha, que é aquela que depois a gente consegue apagar. Peguei aqui linha de costura. Eu costumo usar essa daqui, ó, de fone grande. E dois fiozinhos pra gente fazer o bordado desse fio. Bom, como aqui eu já deixei a cabeça toda costurada, eu deixei aqui uma pequena abertura, que é por onde eu vou estar entrando aqui com a agulha pra fazer o bordado e mostrar pra vocês. Se quiser fazer o bordado antes de costurar essa cabeça, fica mais fácil, tá? Ó, aqui eu já tô terminando esse bordadinho. No olho. Aí a gente vai começar a encher esse roxinho, tá? Ó, os dois tá bordadinho. Ó, Andréia, enchi bem a cabecinha da nossa coelha. Ó o bordadinho como ficou. Agora aqui eu vou fechar. Pra fechar, pontinho encaseado, que vamos dizer assim, é o nosso pontinho principal do feltro, né? Então, linha de costura. Eu utilizo a linha de costura. Tem gente que gosta da meada, da post-ponto, da linha invisível. Aí vocês passam com a linha que já estão acostumadas a trabalhar. Aqui é que eu utilizo no dia a dia. É a linha de costura. Ó, aqui eu tô finalizando a costurinha. Conforme eu vou fechando a abertura da cabeça, Andréia, eu vou preenchendo com fibra. Pra que ele fique todas as partes iguais, tá? Então, eu fechei. Vou colocando um pouquinho mais de fibra. Daí não dá diferença aqui onde a gente fechou. Agora eu peguei uma agulhona de boneca aqui. Porque a gente vai fazer a profundidade dos olhinhos, tá? Linha de costura novamente. Duas perninhas. Aí eu venho aqui onde a gente... Pra baixo da onde eu fiz a marcação dos cílios. Na parte de trás, pra não ficar muita marcação, eu vou fazer um furinho só. Então, eu entrei com ele bem no meio, ó. Que é a parte de trás. Bem no meio. Que aqui vai servir de base pros dois... Pra aprofundação aqui dos dois olhinhos, tá? Aí aqui, o primeiro ponto... Primeiro, segundo ponto, a gente não puxa. E se puxar, esse nozinho vai ultrapassar. Então, depois que dê uns três pontinhos, aí a gente vem puxando. Pra poder afundar. E vai sempre apoiando aqui com essa mão. Pra que a linha não estole. Se fizer força só na linha, ela vai arrebentar. Então, com essa mão aqui, a gente apoia pra poder... Ajudar a ir afundando essa marcação aqui. Aqui já tá bom. Então, daqui eu já entro aqui por trás do mesmo furinho que eu tinha feito. E já saio lá na marcação do outro olhinho, ó. Ó. Com esse movimento aqui que eu fiz indo e voltando com a agulha, a minha linha aqui já tá bem presa. Pode ver que eu solto ela e a marcação dos olhos não volta. Então, eu não vou finalizar aqui atrás, porque eu tô sentindo firmeza. Se você não tá sentindo firmeza na marcação, dá um nozinho na parte de trás, tá? Ficou assim. Aí, eu vou vir aqui com os olhinhos resinados, tá? Vou encaixar aqui dentro dos cílios. Ó. Agora, eu vou precisar da terceirinho. E vou usar também essa daqui, que é a instantânea, né? A instantânea número 3. Pra colar os olhinhos, a gente vai usar terceirinho. A gente vai fazer meio que uma misturinha aqui. Ó, Andréia, passei a cola no olhinho, tá? No olhinho resinado. Não faço nas laterais, porque é a hora que a gente apertar pra não transbordar pra fora, tá? Então, eu faço mais pelo meio, deixando uma bordinha aqui do olho. Aí, eu vou vir aqui com a cola instantânea número 3. E eu vou pingar dois pinguinhos em cima da T6000. Essa misturinha, pessoal, é como tem a profundidade aqui, fica mais difícil do olhinho grudar. A gente tem que ficar segurando por mais tempo. Então, quando a gente faz essa misturinha com a instantânea, que cola praticamente na hora, o tempo que a gente precisa segurar aqui no rostinho é menos. Então, colei, dei uma seguradinha. Aí, eu já posso soltar e tá ok. Tá firminho o olho aqui, tá? Ó, e a gente segura aqui dando uma apertadinha, né? Pra que ele grude certinho. Aí, aqui já tá os olhos da nossa Mia, já tá pronto. Aí, eu vou vir aqui. Nesse focinho, eu utilizei a manta R1 da Santa Fé. Ó, que é essa daqui. Pode estar usando o forrobel, tá? O forrobel ou a manta R1. Eu utilizei aqui de recheio a manta R1. E passei o caseadinho em toda a volta desse focinho, tá? Agora, no focinho, a gente vem com a cola quente. Também não passa nas laterais, tá? Toda vez que a gente vai passar cola, a gente deixa uma bordinha, uma beirada aqui, ó. Porque quando a gente aperta, a cola vai espalhar. Então, se tiver muito rente, ela vai transbordar pra fora. Ó, esse narizinho que eu vou usar nela é um narizinho de trava, ó. Tá vendo? Tem uma travinha. Porém, a gente não utiliza essa trava. Então, a gente vai cortar. Pode ser com alicate. Aqui, eu peguei a minha tesoura faz tudo, né? Que é aquela que a gente corta de tudo. E vou cortar essa travinha aqui. Ó. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vão pegar a tesoura de feltro. Vou passar aqui uma colinha quente, deixando a beiradinha também, não passar muito na beirada. E quando a gente aperta, já sabe, né? Tá não tendo mais nada. E aperto, ó. O rostinho da nossa coelhinha já tá nascendo. Agora, eu vou pegar o pozinho pra gente fazer as bochechas. Ó, e aqui a gente vai passando o pozinho com cuidado, porque ele gruda bem o feltro. Então, a gente vai passando aos pouquinhos e vai escurecendo. Se eu fico muito com a quantidade grande aqui no pincel, e manchar não dá pra tirar depois. Verdade. Então, a gente vem uns pouquinhos e vai escurecendo as bochechinhas dela. Pronto. Ó, encaixei a pontinha aqui na agulha, puxei. Aí, depois, eu acerto o tamanho. Então, já encaixei o bigode, ó. Eu usei dois fiozinhos em cada lado, tá? Bacana. Se ele sobra no meio, ele fica quase. Colocou, a gente vai e acerta o tamanho, do jeito que quer. Dá uma puxadinha aqui pros lados pra ele acertar. Agora, a gente vai pras orelhinhas. As orelhinhas, mesma coisa. Já deixei caseada. E dentro delas, tem a manta R1, tá? Pode ser a manta R1 da Santa Pé ou o forrobel. E aqui, o detalhe, cortei duas vezes no rosa. Se eu não me engano, esse aqui é o rosa poente. E a gente vai vir com a cola de silicone. Pra colar a orelha na coelha, eu passei a cola só aqui na parte de baixo, na parte reta da orelha. E grudo aqui atrás da cabecinha dela. Dá uma segurada. A cola quente, tá, gente? Porque nesse caso, a gente precisa que seque mais rápido, porque é uma peça grande e pesada, né? Então, a cola quente é melhor pra essa parte aqui da coelha. Terminamos aqui o rostinho da nossa coelha, tá? Olha que bonitinho que tá ficando, gente. E o corpinho, passei o caseado toda a volta e enchi, tá? Não tem segredo nenhum. Já deixei prontinho pra adiantar essa parte que era repetida, que é só o caseado. Então, eu já trouxe prontinho pra vocês. E os bracinhos também é a mesma coisa. Eu cortei quatro vezes, né? Duas vezes pra cada bracinho, passei o caseado em toda a volta e enchi. Aí já tá pronto. O vestidinho... Olha esse feltro, André, que coisa mais linda. Ele vem duas estampas em um. Que vem o de bolinha, que é o que eu usei nessa daqui, ó. Ah, que lindo. E vem essas duas estampas juntas, em um feltro só. Bacana. Aí, aqui, eu já deixei um lado caseado. E eu vou encaixar aqui no corpinho pra ficar mais fácil, ó. Simples assim. Encaixei. Aí, agora, a gente vai passar aqui o caseadinho bem rapidinho na outra beiradinha do vestido. Terminei aqui o vestidinho. Aí, agora, a gente vai pras mãos. Mas, antes de colar a mão... Já tá o corpinho, já tá montado. Aí, eu vou colar aqui. Isso aqui é aplique de biscuit, tá? Pra quem faz biscuit, olha que legal. São os apliquezinhos de biscuit. Eu vou pegar três aqui e eu vou usar como se fosse o botãozinho da roupinha. Que gracinha. Se não tiver o aplique, pode ser o botãozinho mesmo. Botão, uma meia pérola. O que vocês tiverem aí que dê pra enfeitar. Um recortezinho de feltro. Agora, a gente vai grudar aqui o rostinho no corpo. Eu meço aqui um dedo da minha costura. Aqui tá a costura. Eu coloco assim, encosto o dedinho. Ó, um dedo. Que é onde eu vou fazer a abertura pra encaixar o pescoço. Encaixei o pescocinho. Agora, a gente vai vir pro ponto invisível. Quem tiver dificuldade de passar o ponto invisível com a linha de costura, por ela ser um pouco frágil, pode estar fazendo com a linha de pipa. Porque o ponto invisível, a gente precisa puxar ele com um pouquinho de força. E se for com força demais na linha de costura, a gente arrebenta. Verdade. Então, pode estar passando a linha de pipa também. Que é a linha 10, né? Como é que vai ser uma linha 10? Ó, vocês vão olhar pra coelhinha de vocês. Não só a coelha, qualquer boneca que vocês estejam aí fazendo. Olha pra peça pra ver se o pescoço tá na altura legal, não tá muito pra baixo, não tá muito pra cima, não tá torto mais pra um lado que pro outro. Tá tudo certinho? Aí a gente vai começar o ponto invisível. E pra finalizar a nossa coelhinha, a gente vai colocar a cenoura. A cenoura eu já deixei costurada, tá? Passei o ponto caseado e enchi com fibra. Não tem segredo nenhum aqui, tá bom, gente? E a gente vai fazer as folhinhas da cenoura. Pra fazer as folhinhas da cenoura, eu cortei uma tirinha de feltro. Ó, passei. Agora aqui embaixo, eu vou dar uma apertada nele pra ele ficar igual a cenourinha aqui, dar uma achatadinha. E aqui embaixo eu vou passar a cola quente. Vem aqui abrindo as folhinhas pra dar um efeito mais legal. Bagunçadinha. E a gente vai colar na mãozinha dela, ó. Vou passar a cola aqui em cima. Sempre mede, tá, gente? Tem que passar a cola sempre em cima. E bota pra segurar. Essa é a menina linda segurando uma cenoura. Ai, meu Deus. E a gente terminou, gente. Eu só dou uma seguradinha aqui pra filmar. Volta a câmera pra você, pra gente te ver lindamente. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Voltei. Opa, então bota a Fran aí. Ó, que lindeza. Bota ela na tela, Gui. Que coisa linda. Estão aqui com as nossas folhinhas, ó. Já prontas. Espero que o pessoal tenha gostado, né? E é isso aí. Espero que o site voltem logo com vocês. Eba, eu também espero. Fiquem com Deus. Às oito da noite eu espero todo mundo comigo, hein? E com a Sofia. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.